Olá, gente! Olá, Brasil! Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, pra gente estar sempre aqui, né, comunicando com você. Porque quando você aciona o sininho lá, o YouTube entende que você quer ver os nossos conteúdos e envia pra você. É isso mesmo. Hoje eu quero aqui mandar um abraço pros meus amigos, né, youtubers, as pessoas que divulgam também os trabalhos, não só do Cristiano Neves, mas de outros cantores, ao Clériton Divulgações, ao Cristiano Santos, né, que é o CS Notícias, e também o meu amigo Nildo CDs. E você que está aí assistindo os nossos conteúdos, quer que eu mande um abraço também pra divulgar o seu canal? Claro que a gente está aqui pra fazer isso, né, não temos concorrência aqui no YouTube. Cada um produz o seu conteúdo de forma, né, igualitária, né, e diferente um do outro, né. Eu faço o meu, igual o meu, ninguém faz. O outro faz e eu também não faço igual do outro. Então aqui não temos concorrentes, né. Por que não divulgar as pessoas, né. Um abraço pra os nossos queridos youtubers. Vamos falar agora dele, do Francisco. Mas se eu chamar ele de Francisco Márcio, ninguém vai entender. Tô falando do Cachorrão do Brega. O Cachorrão do Brega falou ao Cobra d'Água, que é um canal maravilhoso também. Bem, um abraço, né, pro Chico Cobra d'Água, um abraço pra ele. Falou sobre jogo, vício, né. O Cachorrão do Brega, ele perdeu muitos bens no jogo. Jogo de baralho mesmo, é um vício, é maldição. E hoje ele não mexe mais com isso, porque ele perdeu tudo. Só sobrou uma casa pra ele. Ele perdeu caminhonete, ele perdeu motos, carros, os bens que ele tinha adquirido com a música Boate Azul, que ele ganhou muito dinheiro com essa música, né, Boate Azul. E foi quase ao fundo do poço. Mas quando ele ia vender a casa, a esposa não deixou, ela falou, não, uma casa não. Uma casa é a única coisa que a gente tem. Até porque pagava aluguel antes, né, dele fazer fama, dele conseguir essa grana toda. O Cachorrão do Brega conta, né, e dá um conselho pra aquelas pessoas que perdem, que jogam o baralho, né, e apostam tudo. Tem gente que aposta até a vida, né, no baralho. Isso é uma maldição e o Cachorrão do Brega nos dá uma lição. Vamos ver. O jogo, Chico, é uma maldição. Todo tipo de vício é uma maldição, sabe? Se você continuar, você fica sem trânsito de tanga. Porque no momento que você tá jogando, os amigos é muito. Vamos pra jogar hoje? Hoje tem um jogo que tá jogando. Quando você tá alisa, alisa, pra você ver, ninguém lhe chama. Ninguém lhe chama. Quando você alisa, aconteceu comigo. Depois que eu tava alisa, o meu celular, ninguém ligava pra mim. Ligava pra mim, rapaz, meus amigos não tão mais ligando pra mim. Eu ia entrar em contato com os cabos, os cabeceiros. Entrando, jogando. Quem não me chama? Não, que você não tá mais jogando. O que a gente já quer dizer? Você tá alisa, é triste, viu? Eu vou deixar um conselho aqui pros ouvintes aqui do Chico Covardalga aqui. Que, olha, eu também tenho uma pra dizer aqui, Chico. Que eu criei um grupo de WhatsApp que eu e Deus. Isso daí foi muito importante. Eu apaguei todos os grupos que eu tinha de família, de vaquejada, de grupo de música. Apaguei todos os grupos e criei um grupo no WhatsApp, eu e Deus, pra conversar com Deus. Quando eu me levanto de manhãzinha, agradeço a Deus por se levantar, agradeço a Deus a tarde, a noite, quando eu vou dormir. E eu converso com Deus. Faço um grupo de WhatsApp, você e Deus, converse com Deus, peço as coisas, explique, que dá tudo certo. Gente, existe um depoimento mais sincero do que esse? Então, você que joga baralho, que joga os seus bens numa mesa, não faça isso. Isso é maldição. Isso é coisa do inimigo. Você perder uma moto, um carro, uma casa que você comprou com tanto sacrifício, e você jogar numa mesa e perder. Aí, quando você está no fundo do poço, você perde. Os amigos que chamavam você pra jogar, foi o que disse aí o cachorrão do brega, e os bens materiais também, né? Tá certo que a gente adquire bens materiais, mas quando acontece um incidente, quando acontece uma coisa que você bateu o carro, amassou, é só bens materiais, não aconteceu nada com você. Mas perder seus bens materiais num jogo de baralho não dá, né? O recado do cachorrão do brega foi dado, e o meu conselho pra você também, que joga e joga os seus bens no fundo do poço. Não faça isso. Uma feliz Páscoa a todos, fiquem com Deus, e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, ele há de querer.